Aí hoje de manhã que eu passei na padaria, ainda bem né, porque eu sei que começou tarde, senão não ia pegar nada. Ontem eu falei, amanhã eu acho que eu nem vou lá não. Mas é assim que é bom, os dias que a gente fala que não quer vir, é que acaba achando umas vídeo cacetada melhor, um negócio melhor. Meu Deus. Rogério? Rogério ou Aureliano? Ah, Rogério. Ah, entendi, Aureliano. A Evelyn e a Fernanda pegaram ali, domingo para ir pescar, né? A Evelyn e a Fernanda pegaram domingo para ir pescar. Aqui, ô bonita, vamos fazer um negócio, querido? Desafasta um critiquinho só, para eu conseguir fazer o vídeo. Depois eu faço um carinhozinho a você, tá bom? Toma! A Eve falou que tá bom. Ei, rapazinho, dá um tempo aí, rapazinho. Esqueci até a botina em casa. A bota, eu não trouxe a bota não. Esqueci a bota em casa. Ó, lambe não, minha roupa não. Isso não. É, rapaz. O cego é um osso. Você tá virando igual o bezerro da montanha. Não tá dando pra brincar mais com você, não. Ainda bem que ele me deixou em paz hoje. Deitado lá. Chegando aí. Mas ele tava querendo pescar onde? Ele tava querendo pescar onde? Lá no Jaó. Jaó. Eu já vim falando nesse lugar, mas eu não sei onde que é, não. Bom dia, gente. Ô, pé de cana. Ô, bom dia. Ô, cachaceiro. O outro foi pé de cana não. O outro foi pé de bezerra. Não é, pipoca? Pé da bezerra viu na cara dele. Na orelha dele. É, mas cortou. Não era faca não, mas deu sangue. Merrinha. Merrinha. Vem cá, merrinha. O outro foi pé de cana não. 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 O que é que ele está falando? . 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 Merrinha não. . 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 Merrinha está aqui né Merrinha. Daqui a pouco é você Merrinha. Já vai? Já vai? É, é o jeito, né? É, rapaz. Eu peguei uma derrota e compro a última coisa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O Jumar do Neto é um negócio que ele põe na nariz. Você põe no pop que tem, mas ele gosta de derrubar embaixo. Você não derruba, né? Vou dizer a caça. O Zé Cássia, ele dizendo, O Zé Cássio não podia pegar do lado então o pescoço não. Seria que derrubar do lado contrário é 넣고 chá, aí ele tem marcado. Aí, não. Você pode derrubar, mas Mas aí você não faz? Aí você não põe a mão, né? Aí deixa os outros se lascar, né? Ela chegou pra carimbar, eu segurava na orelha dela e o Clóber só rouba no vasinho. Mas veio botar o ferro na cara, queimou, ela passou pela minha cara. Deu-lhe um coice. É bom, tá bem, né? É, rapaz. A gente já passou uma gola, aí deu-lhe uma gola, eu trouxe uma gola dele, se eu não consigo, aí os nossos dias ainda tá meio... Aí ele não fala, aí liguei e chamou, chamou, chamou pra... Ah, aquela hora que você ligou. É, mas... Aquela hora que você... Ela tá na casa dele, eu fui, tinha nunca pegado a vacina da... Não é? Tinha nunca pegado a vacina do que ele vai ser. O que é isso? Ele vai fazer uma duas vezes, não é? O que é isso? O que é isso? Ah, ele vai ser um dia em dia lá, sei lá que ele vai ser, cara, tipo... Nunca você... A vaca, essa passeadeira, que vai perder a vida. É... A vaca que eu fiz ele, ele era dançando... Eu não sei se eu fiz ele, né? Eu acho que vai perder a vacina. Eu não sei se que nem troca eles tu vão ver. Eu acho que nem... Certo? Criou mais? Viva... Fica a frente, vambulho! Tô vim que tava como burro? Cá lá, ôtua, eu tive um século de vizinho aí, aquela liga. Tirando o leite da briosa. Pessoal, se inscreva nos canais www.youtube.vix.br e clica no sininho para ativar as notificações diariamente. Para saber qual será que vai ter vídeo novo. Valeu, galera. Agradeço a sua audiência e participação ativa nos canais. Você é de quem, hein? Quem que você é, hein? Tentando lembrar quem é você. Deixa eu ver se você é da... Quem é que é? Mariposa não, né? A mariposa tem uma manchinha. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.